Está aberta a temporada para as maquiagens de final de ano. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma inspiração de maquiagem. Na verdade, eu vou compartilhar algumas inspirações de maquiagem e vou compartilhar a maquiagem que eu vou fazer como inspiração de maquiagem para o Natal. Então, se você é novo no canal, se inscreve no canal aí embaixo, né? Vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir essa maquiagem, essa inspiração de maquiagem para o Natal. Gente, eu criei uma pasta no meu Pinterest, onde eu salvei as minhas inspirações de maquiagem. Vai estar passando aí na tela, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vai estar passando aí na tela as maquiagens que eu me inspirei para fazer essa maquiagem de hoje. Gente, salvei alguns pins, salvei, na verdade, dois, quatro, seis, oito... Salvei oito pins para me inspirar nessa maquiagem de Natal. Então, como vocês estão vendo aí, está passando na tela, né? Algumas inspirações, as maquiagens bem bonitas, bem lindas. E eu resolvi, gente, fazer uma maquiagem... Na verdade, eu quero uma maquiagem com a boca rosa, sabe? Uma boca rosa não, com a boca vermelha. Mas só com o olho rosado. Então eu resolvi conciliar essa maquiagem aqui. Essa menina com a maquiagem, ela está bem bonita. Esse tom fundo rosado, sabe? Rosadinho. Então eu vou conciliar a maquiagem desse olho rosa com essa boca vermelha aqui, ó. Essa boca vermelha. Essa menina aqui. Então vamos lá, gente, conferir essa inspiração de maquiagem para o Natal. Eu já fiz, gente, um babyliss no cabelo bem levinho. Um babyliss para dar umas ondas, para dar uma descontraída. Como a maquiagem vai ser uma maquiagem bem pesada, né? Porque para o Natal, para a noite de Natal, é uma maquiagem bem elaborada, bem pesada. Eu resolvi colocar uns acessórios bem singelos, bem simplesinhos, que não chamem muita atenção, bem pequenos. Coloquei esse brinco pequenininho prata com essa corrente prata também, com esse anel. E minhas unhas estão brancas com glitter, sabe? Você está dando para ver aí? Está bem bonita as minhas unhas. Eu me inspirei. Não sei se eu vou fazer essa maquiagem no Natal, nem se eu vou estar assim produzida no Natal. É só uma inspiração, né? No dia a gente sempre muda. Mas aí eu vou compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar com vocês também um Arruma Isso Comigo de Natal. Quando chegar no Natal, eu compartilho com vocês. Então vamos deixar de conversar e vamos para essa maquiagem. Eu, como primer, vou usar esse primer do Agostinho Fernandes, que é maravilhoso esse primer. Segura bastante a maquiagem. Aí depois do primer eu venho com essa água termal do Agostinho Fernandes também e dou umas borrifadinhas no meu rosto. Como é calor no Natal, aqui no Brasil é calor no Natal, então a pele tem que dar uma pele bem preparada para a maquiagem durar. Para essa maquiagem, gente, eu vou usar cílios postiços. Faz tanto tempo que eu não uso cílios postiços e eu comprei esses cílios da Fox Kiss ao Natural 01 Extra Curto. E eu comprei justamente, caiu aqui, comprei justamente para as maquiagens de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, algumas atividades, algumas confraternizações. Então eu resolvi comprar esse daqui. Só que eu comprei ele o Extra Curto, porque como é para sair, né? Para a noite, não é assim muito padalado, para festa, mas é mais festa familiar, para ir na missa, para ir ao jantar. Então eu resolvi escolher esse daqui, que é um cílios bem singelo e um cílios que eu vou usar. Não adianta eu comprar um cílios Mega Power e eu vou colocar só para fazer a maquiagem, depois eu vou tirar e não vou usar. Então eu resolvi comprar esse daqui. Eu já usei desse daqui, já comprei outras vezes e ele é maravilhoso. Ele fica bem assim, dá um tchan na maquiagem, não dá aquele pá, mas dá um plus nos cílios, sabe? Que meus cílios são super curtinhos e são bem pouquinhos, então ele vai dar uma diferença bem legal. Então eu já vou colocar ele agora, já no início do vídeo, no início da maquiagem. Tem um vídeo onde eu mostro para vocês como que eu colo os cílios postiços. Se você quiser ver esse vídeo depois, você pode ver, tá? Então eu vou colar, vou passar a cola aqui na minha pálpebra e vou colar os cílios em cima. Essa cola que eu uso, gente, ela é bem antiga, ela rende pra caramba, ela é um pouquinho cara, mas ela é muito boa. Aí ela, esse branquinho dela some depois. Ela é da Foch Kiss também, é a Super Strong. É uma cola branquinha, sabe? Ela é transparente. Uma dica legal para quando vocês comprarem os cílios de vocês novos é, antes de você usar, você fazer assim, ó. Porque ele fica mais fácil pra... Deixa eu virar assim pra mostrar pra vocês. Ele fica mais fácil pra... Ele fica mais anatômico, sabe? Então você faz assim, ele fica um pouquinho mais anatômico. Esse cílios da Foch Kiss, ele é chatinho pra colocar, mas ele é lindo. Eu gosto dele. Esperar uns segundinhos aqui, essa cola dá uma secadinha. Não espera secar muito, mas só um, alguns segundos pra ela fixar bem, sabe? Ó, colou bastante. Olha a diferença que já dá, né? Só colando os cílios. É uma diferença muito grande. Esse cílios é muito lindo, gente. Eu amo ele. Já colou. Agora eu vou colocar do outro lado. Pronto, gente, já colei os cílios, né? Agora eu vou fazer minha sobrancelha primeiro. Antes de eu começar a aplicar a base, eu vou corrigir minha sobrancelha bem rapidinho, sabe? Agora, gente, vamos pra base. Eu vou aplicar essa base da... Esse BB Cream da L'Oreal, porque é um BB Cream. Esse BB Cream, ele é muito maravilhoso, porque ele dá uma cobertura legal, deixa a pele sequinha e a pele fica bem natural, sabe? Dá uma cobertura boa, deixa a pele natural e, gente, ele é mate, né? Então, esse aqui, ele é perfeito. Eu tenho outras bases aqui mais pesadas, da Avon, da Natura, da Ruby Kisses, da Ruby Rose. Só que eu acho o BB Cream, gente, maravilhoso. Então, como eu sei que eu vou usar o BB Cream na noite de Natal, então eu vou usar ele agora com vocês aqui na maquiagem. Música Gente, já apliquei a base como corretivo, eu vou usar esse da Maybelline. É um corretivo bem legalzinho também. Aí agora, gente, eu vou vir dando batidinhas com essa esponja da Macrylan. Eu comprei essa esponja, compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas, ela tava num preço bem legal e eu, no verão, eu gosto de aplicar, dar acabamento com a esponja porque ela dá uma sugada mais na oleosidade dos produtos, sabe? Como minha pele é oleosa, agora no verão a gente tem que ter mais um cuidadinho. Aí eu aplico essa água termal, eu umedeço ela com essa água termal da Agostinho Fernandes e venho dando batidinhas, tanto no corretivo quanto na base. Pronto, gente, pra pele é isso, né, de preparação de pele. Agora eu vou fazer um contorno, vou usar essa paletinha da City Girls, minha paletinha de guerra velhinha, mas tá aqui, ela é muito boa, maravilhosa. Quando tiver produto a gente tá usando. Gente, agora eu vou aplicar o pó, vou usar esse pó pela primeira vez, esse pó da Marquette, eu comprei esse pó, compartilhei também com vocês o vídeo do vlog de três dias comigo, a semana passada eu compartilhei esse no vlog e esse, eu vou testar ele agora, ver se ele é bom. Como que eu já compartilhei com vocês em outros... Ai, tá caindo tudo aqui. Como? Ele tem um cheirinho maravilhoso, cheirinho atalcado, sabe? Bem gostoso. Eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, desde quando eu fiz a minha consultoria de coloração pessoal, quando eu descobri a minha paleta de cores, que eu sou inverno profundo e minha pele é oliva, gente. Eu tenho que ter um cuidadinho pra escolher tons pra mim. Então, eu já falei, como eu tinha falado, já falei em outros vídeos, eu só tenho bases de fundo amarelado. E quem tem pele oliva tem que fazer uma misturinha com tons rosados junto com tons amarelados. Como eu não tenho nenhuma base de tom rosado ainda, eu vou comprar, eu comprei esse pó de um tom rosado pra ir usando as minhas bases, né? Porque eu não vou comprar a base, sendo que eu tenho um monte ainda aqui, então eu resolvi comprar o pó porque o meu pó da Rupi Kiss, que é maravilhoso, aquele pó banana acabou. Então eu resolvi comprar esse daqui, como ele é um fundinho rosado, então vamos ver o que vai dar, se vai ficar legal. Olha, gente, aparentemente eu tô gostando dele, ele é bem fininho e ele não tá craquelando, eu tô gostando. Gostei. Vamos ver como ele vai se comportar ao longo do tempo, né? Mas, a princípio, gostei. Bem fininho. Olha, gente, não craquelou. E esse corretivo da Maybelline, às vezes ele gosta de craquelar com alguns pós e ele não craquelou, não. Gostei. Ó, a pele ficou bem bonita, eu gostei, viu, desse pó. Um acabamento muito legal. Talvez seja porque ele é rosado, né? E o fundo da base é amarelado, então deu o tom certo da minha pele, deu a equilibrada. Agora, gente, vamos pros olhos, né? Como eu falei pra vocês, eu mostrei no início a minha inspiração de uma maquiagem com um tom rosado nos olhos e a boca vermelha. Então vamos lá. Pra começar a fazer esse olho, eu vou usar essa paleta da Ruby Rose e vou usar esse tom marronzinho aqui pra fazer o côncavo. Vou pegar esse tomzinho amarelado, gente, da paleta da Ruby Rose. Eu tô gostando de fazer isso. Vou aplicar aqui, abaixo da minha sobrancelha, porque dá uma limpadinha nela, sabe? Não sei, parece que fica mais bonito quando eu faço isso. Agora vamos de fato pra sombra, né? Eu vou usar essa sombra da... esse trio de sombras da Ruby Rose. Faz tanto tempo que eu não uso esse trio de sombras. Então eu vou usar esse tomzinho aqui pra fazer uma transiçãozinha. Vou pegar outro pincel e vou pegar esse tom aqui, ó. Pra tentar esfumar ele um pouquinho no côncavo. Vamos ver como que vai ficar. Aí depois eu vou vir a escurecer um pouquinho aqui com a sombra marrom ou com alguma sombra mais escura. Pra dar aquele cantinho, sabe? Cantinho do olho. Nossa, eu gostei demais, ó. Ela casou com o marronzinho pra fazer o esfumado perfeito. Gostei. Aí eu vou vir com esse pincel aqui da... Esse pincel fofão pra dar uma esfumadinha nas bordinhas. O cílio, gente, grudou aqui em cima, tá vendo? Eu não ajeitei ele direito, mas eu vou fazer delineada. Ele vai dar uma esfumadinha. Agora, gente, eu vou colocar esse pigmento da Miss Larry. Faz tempo que eu não uso esse pigmento. Eu vou usar. Vou colocar aqui na tampinha, ó. Vou colocar um pouquinho na tampinha. E vou aplicar essa cola pra glitter da Miss Beautiful. E vou colocar aqui um pouquinho desse glitter. Vamos ver como que vai ficar. Agora eu vou pegar esse pincel e vou pegar o glitter e vou colocar em cima. Espero que fique legal. Gostei, gente. Agora eu vou fazer o cantinho do olho, que aí vai dar uma harmonizada melhor. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Não devia ter colocado esse tom, gente, mas deixa assim. Tá legal. Agora eu vou fazer o delineado. Eu acho que vai dar mais uma... Ficar melhor, eu acho. Vou usar esse delineador em gel da Rubikins. E vou fazer um delineado bem simples também no meu olho, tá? Não vou fazer muito elaborado, não. Um delineado bem curtinho. Devia ter feito esse olho primeiro, depois a pele. Pronto, gente. O delineado ficou assim. Agora eu vou marcar a parte de baixo do meu olho com essa sombra. A mesma sombra que eu marquei o côncavo, eu vou marcar aqui embaixo pra passar o rímel por cima. Pronto, gente. Feito isso. Agora eu vou vir com a máscara de cílios, vou passar em cima e embaixo. Mesmo com os cílios postiço, eu passo a máscara de cílios. Eu vou usar essa da Maybelline, que é muito boa. Prontinho, gente. Os olhos estão prontos. O que vocês acharam do olho? Inspiração de maquiagem. Agora eu vou passar o blush, gente, que eu nem passei blush. Eu esqueci de passar o blush. Vou usar esse da Natura Rosadinho, que é o meu queridinho. Vou passar também um pouquinho desse pó da Vult, que é um pó, aquele Soleil, sabe? Que é um pó de um bronzer. Vou passar assim nas bochichas, que ele é muito bom. Eu gosto dele. Vou usar esse iluminador da Miss Leory. Vou aplicar um pouquinho aqui. E aqui. Agora, gente, vamos pra boca, né? Eu vou usar um batom vermelho, logicamente, que foi a inspiração que eu me inspirei. É a foto que eu me inspirei. E eu vou usar esse lápis de contorno, labial da Natura, que é um batom vermelho. Que é um tom vermelho. Aí, por cima, gente, eu vou passar esse daqui da... Esse batom da... É um batom antigo que eu tenho, da Corlotry. Corlotry, que é um tom vermelho. E eu acho bem bonito quando eu aplico ele. Então, ficou assim, gente. Eu não sei se eu gostei dessa combinação. O olho foi... Eu gostei do olho. Eu gostei da boca. Mas eu não sei se eu gostei do vermelho junto com o rosa. Fiquei na dúvida agora. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Não sei se combinou. Isso aqui vermelho e rosa combinam, né? Mas, não sei. O que vocês acharam? Talvez eu tivesse colocado um tom de batom mais... Puxado com um tom mais amarronzado. Tinha ficado mais... Ficaria mais bonito. Um tom mais nude, sabe? Eu acho. Não sei se é a cor do vestido também. Que tá interferindo no resultado final. Mas, assim, no conjunto geral da maquiagem eu gostei. Gostei da pele. Gostei do olho. Gostei dos cílios. E gostei da boca. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Essa inspiração de maquiagem pra Natal. Eu não sei se eu vou usar essa maquiagem no Natal. Se vai ser essa maquiagem que eu vou usar no Natal. Mas, eu vou compartilhar um vídeo de Arrume-se Comigo de Natal pra vocês. Tá bom? Aí, vocês vão ver a maquiagem que eu vou usar. Então, gente. É isso o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa inspiração de maquiagem de Natal. Essa inspiração é meio diferente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que eu possa ter ajudado com alguma inspiração na maquiagem de vocês. O que vocês estão pensando. O que maquiagem vocês vão fazer no Natal. Comenta aqui. Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês vão usar. O que vocês estão pensando em usar na maquiagem de Natal de vocês. E é isso o vídeo de hoje. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, voltei. Eu finalizei o vídeo, mas eu não gostei do batom, gente. Não tem jeito. Quando a gente não gosta de uma coisa... O bico não combinou. Não ficou legal. E eu mudei. Na verdade, eu não nem tirei o batom. Eu escureci ele com esse batom da Bruna Tavares. Que é o batom Camila. E eu acho que assim ficou bem melhor. O que vocês acham? Eu acho que ficou bem melhor assim, gente. Acho que acentou mais. Comendou mais o rosa com esse tom mais amarronzado. Um tom mais escuro. Eu gostei. O que vocês acharam? Agora sim, gente. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto